Olá, meninas! Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer esse laço. Não é um laço meio fácil, mas eu acho ele muito bonito. Para fazer esse laço, vocês vão precisar da máquina de corta-fita. Quem não tiver, usa a tesoura para cortar e o alicate, desculpa, o isqueiro para selar. Esse alicate de bijuteria, de uma pinça, de prendedores de papel, da pistola de cola quente, linha e agulha, elástico, ou pode usar um arquinho já encapado, ou se quiser um bico de pata. Fita de ceitinho número 3, essa fita aqui, você vai marcar 7,5 cm, e vai cortar. Você vai precisar de 10 peças com 7,5 cm. Vai marcar 9 cm e vai cortar. Vai precisar de 12 peças. E vai marcar 10,5 cm e vai cortar. Com 10,5 cm você vai precisar de 14 peças. Do elástico você vai cortar 45 cm. Aqui, 45 cm. vai dar uns pontinhos no elástico com cuidado para ele não ficar enviesado e vai reservar. Você vai pegar as primeiras peças com 7,5 cm e vai fazer assim. vai dobrar e agora vai dobrar de novo. Agora, você vai prender. Vai fazer a mesma coisa com a peça seguinte. só que agora você vai pegar a peça anterior e aqui você já tem mais ou menos como ela tem essa divisão de cores, você tem mais ou menos uma noção de onde fica a metade. E aí você vai por ela por cima da primeira peça. já pode soltar. Não vai... Não, desculpa. Vai começar franzida aqui. Só a flor que não. E aí você dá. Vai dando pontinhos. Vai pegando a próxima peça. Vai sempre sobrepondo por cima da última peça. E aí vai ficar assim. Que foi. Que foi. Que foi. Que foi. Que foi. Aqui você já fez cinco peças, então você já pode franzir até o finalzinho. E agora você vai repetir com as outras cinco peças a mesma coisa, começa do início e vai até o final. Aqui eu já franzei as duas partes, vocês precisam ter cuidado na hora quando você terminar a quinta peça que tem que recomeçar, não vai mais sobrepor. Agora vai fechar, não sei se dá para vocês verem que eu sempre fecho assim, eu dou um nó na linha e depois eu passo a agulha por dentro, é a maneira que eu acho mais fácil de fechar. E agora você vai fechar já com a divisão das peças. Aqui você vai dar uma, duas, três voltas, dessa forma você dá um nó bem seguro. Agora da mesma forma que franziu essa peça, você vai franzir os outros tamanhos com a única diferença que esse daqui serão seis pétalas, seis partes para cada lado e esse aqui sete. aqui eu já tenho as outras peças franzidas para adiantar, essa é a peça maior. Se você quiser um lacinho menor, você usa duas peças, se você quiser ele mais magrelinho também, também não vai ficar feio. Agora você vai pegar a fita, vai dobrar ao meio e vai selar. vai vir aqui e vai marcar oito centímetros e meio e vai selar do outro lado. você vai pegar a peça maior, vai centralizar o meio com a peça do meio, vai centralizar. vai centralizar a pequena, vai pegar a linha e vai passar pelo meio. para você prender sem precisar passar cola, porque aqui no meio já tem muita coisa para poder, por mais cola aí vai ficar um acabamento muito grosseiro. aqui ele já está preso, centralizado direitinho. vai pegar a fita e vai cortar um pedaço com seis centímetros. aqui eu vou pegar o outro lado, vai pegar um pedaço e vai pegar um pedaço e vai pegar um pedaço. Passar um pouquinho de cola Vai passar cola aqui nos dois lados da fita Aqui você vai fazer uma base pra colar no laço E esconder esses pontinhos do elástico, a emenda E agora você vai apertar bem Vai ficar assim Vai passar cola nessa parte E vai posicionar o laço da forma que vai ficar o elástico Vai ficar assim Vai apertar bem Agora eu vou usar uma coroa Se você Se você for usar o botão dourado Ou qualquer outro botão Você só põe aqui E você dá uns pontinhos Prende o botão aqui No caso aqui Eu usei Do outro laço Linha dourada Porque o botão é dourado Aqui eu vou pegar o alicate E vou puxar Essa pecinha da coroa Vou marcar o meio da fita Do pedacinho de fita que eu já tinha reservado Pra acabamento E vou pôr assim Agora eu vou fechar E agora Vai vir aqui no meio Certinho Ele já foi centralizado Já foi todo arrumadinho E vai Arrumar o acabamento A fitinha aqui vai Vai passar Um pouco de cola Apertar bem Até secar Passar cola aqui Na outra parte também Uma dica Pra quando vocês usarem Principalmente no acabamento A cola quente A pistola de cola quente Se vocês passarem a cola E a cola secar rápido Na peça Onde vocês precisam colar É só vocês passarem O bico da pistola Porque ele é quente Ele vai derreter a cola novamente Aí agora você arruma Direitinho Tá pronto O lacinho Eu fiz rosa Fiz lilás Esse aqui Que eu já mostrei pra vocês Azul Fiz com essa fita aqui De organza De bolinha Fiz esse aqui Na faixinha Pequenininha Nessa fita de setinho Com organza Fiz ele Invertido Nessa fitinha Pra fazer esse daqui Usei outra fita Fiz ele maiorzinho Meninas No próximo vídeo Eu vou mostrar Como eu fiz esse E esse aqui Eu vou fazer A segunda parte Desse vídeo Pra poder passar As outras medidas E mostrar pra vocês Como eu fiz Ele invertido Se você gostou Do vídeo Curte Compartilha Comenta Se inscreve No canal Eu vou deixar O link Na segunda parte Na descrição E até o próximo vídeo